O que me deixa triste é, te ver e não poder tocar O que me deixa triste é, teu amor que não poder beijar Se eu pudesse voltar o tempo, perto de você eu ficaria Acarenciava o teu corpo inteiro, só dormiria sentindo teu cheiro E largava a putaria, eu larguei a putaria, troquei tudo por você Agora eu tô sem beijar e beber, agora eu tô sem beijar e beber Eu larguei a putaria, troquei tudo por você Agora eu tô sem beijar e beber, agora eu tô sem beijar e beber Troquei minhas noites de farra por você Às vezes a gente faz de tudo por alguém Mas infelizmente já é tarde demais Segura que é sucesso Se eu pudesse voltar o tempo Perto de você eu ficaria Acariciava o teu corpo inteiro Só dormiria sentindo teu cheiro E largava a putaria Eu larguei a putaria Troquei tudo por você Agora eu tô sem beijar e beber Agora eu tô sem beijar e beber Eu larguei a putaria Troquei tudo por você Agora eu tô sem beijar e beber Agora eu tô sem beijar e beber Eu larguei a putaria Troquei tudo por você Agora eu tô sem beijar e beber Agora eu tô sem beijar e beber Troquei minhas noites de farra por você De um jeito diferente, pros corações apaixonados, o Eton Invera Acho que ia fazer bem pro teu coração Agora vive arrependida, diz que mudou de opinião Eu só queria beijar tua boca, eu só queria te chamar de amor Eu só queria andar de montadas, e no seu abraço sentir seu calor Mas você não deu valor, disse que tava decidida Já mudou de opinião, e me quer de volta pra tua vida Eu, vivendo com você, a vida tava um nó Tomei a decisão, eu quero ficar só Prefiro ser sozinho que mal acompanhado Aprendi a ser feliz sem ninguém do lado Eita sucesso! Eu só queria beijar tua boca, eu só queria te chamar de amor Eu só queria andar de mãos dadas, e no seu abraço sentir seu calor Mas você não deu amor, mas você não deu amor Mas você não deu valor, disse que tava decidida Já mudou de opinião, e me quer de volta pra tua vida Eu, vivendo com você, a vida tá Eu, vivendo com você, a vida tava um nó Tomei a decisão, eu quero ficar só Tomei a decisão, aprendi a ser feliz sem ninguém do lado Eu, vivendo com você, a vida tava um nó Tomei a decisão, eu quero ficar só 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 De tudo que você já ouviu Segura que é sucesso Nos braços de uma morena, quero me acabar Nos braços de uma morena, é onde eu queria estar Acendi o corpo suado embaixo do cobertor Acorda de manhã e lembra que a gente fez amor Já sei da vida de solteiro, farra e bagaceira Saí de casa na sexta e volta segunda-feira Só quero uma morena, só quero uma morena Morena vem me satisfazer Morena vem me satisfazer Nos braços de uma morena, é onde eu queria estar Nos braços de uma morena, é onde eu queria estar Não sentir o corpo suado embaixo do cobertor Acorda de manhã e lembra que a gente fez amor Cansei da vida de solteiro, farra e bagaceira Saí de casa na sexta e volta segunda-feira Isso é sem futuro Não quero que fique assim Só quero uma morena Pra dar uma morena Pra dar uma chance pra mim Deixa eu te ligar E te dizer que espero por você Morena vem me satisfazer Morena vem me satisfazer Deixa eu te ligar E te dizer que espero por você Morena vem me satisfazer Morena vem me satisfazer É pra tocar seu Coração Várias mensagens Várias ligações Você não responde Não faz bem pro meu coração O que é isso que tu chama de amor? Sempre te dei carinho, você não deu valor Não faz assim Eu cuidando de você, tu se afastou de mim Por que fez assim? Por que fez assim? Por que fez assim? O jogo pode virar, tu vai querer voltar pra mim Não vai chorar? Liga pedindo pra voltar Na minha cama Na minha cama é o teu lugar É pra tocar É pra tocar seu coração Com várias mensagem Com várias mensagens Com várias ligações Com várias ligações Não faz assim Com várias ligações Com várias ligações Com várias ligações Segura Segura que é sucesso Com várias ligações E limão Com várias ligações Com várias ligações Com várias ligações Hinovis de rose Tira de verduração Supres d vä doch Hoje tem festa na fazenda, tá tudo organizado Já liguei meu paredão, ninguém vai ficar parado O caminhonete tá chegando, lotada de mulher Se tem festa, tem piseira, eu vou de carro, eu vou a pé Aqui não tem miséria, mas boca é pressão Tem dez caixas de uísque, cachaça e limão Pra mulher adembriagar, beber e ficar louca Ao som desse sol, quero dançar, beijar na boca Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Ao som desse piseira, é pra gatinha rebolar Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Ao som desse piseira, é pra gatinha endoidar Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Ao som desse piseira, é pra gatinha rebolar Pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Ao som desse piseira, é pra gatinha endoidar Segura que é sucesso Peguei tudo que a gente tinha e joguei na lixeira Só pra não lembrar que a gente fez amor Peguei nossas fotos, choguei na lixeira Os lençóis da cama e o cobertor O sofá da sala tive que doar Só pra não lembrar que a gente fez amor Ah, se eu pudesse voltar ao passado E consertar os erros que eu já cometi Com certeza agora era outra história Eu poderia dar uma chance pra ti Tanto não deu ralo e não percebeu Que o amor da tua vida era eu Tá ligando pra dizer que ama, não vou atender Ei carinho, atenção, não tive razão Me trocou por prazer Tá ligando pra dizer que ama, não vou atender Ei carinho, atenção, não tive razão Me trocou por prazer Peguei nossos fotos, choguei na lixeira Os lençóis da cama e o cobertor O sofá da sala tive que doar Só pra não lembrar que a gente fez amor Ah, se eu pudesse voltar ao passado E consertar os erros que eu já cometi Com certeza agora era outra história Eu poderia dar uma chance pra ti Tanto não deu ralo e não percebeu Que o amor da tua vida era eu Tá ligando, dizendo que ama, não vou atender Ei carinho, atenção, não tive razão Me trocou por prazer Tá ligando pra dizer que ama, não vou atender Ei carinho, atenção, não tive razão Me trocou por prazer Diferente de tudo que você já ouviu Isso é o Antônio Vera Dos corações apaixonados Segura que é sucesso Eu aprendi a te amar Da pior forma possível Te dei carinho, atenção Mas você era imprevisível no amor A primeira oportunidade que teve me pisou Achou que eu ia ligar Pedindo pra voltar Achou que eu ia sofrer E não ia superar Eu só lamento pra mim Tanto faz Adeus, bye bye Adeus, bye bye Adeus, bye bye Adeus, bye bye Agora acabou Não adianta me ligar Só pra fazer amor Achou que eu ia ligar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Achou que eu ia sofrer E não ia superar Eu só lamento pra mim Tanto faz Adeus, bye bye Adeus, bye bye Adeus, bye bye Adeus, bye bye Imagina pra voltar Imagina pra voltar Imagina pra mim Adeus, bye bye Agora acabou Agora acabou Não adianta me ligar Só pra fazer amor Ôhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Imagina a gente juntinho, trocando carinho e fazendo amor É mais uma, e o Edo Oliveira, os corações apaixonados E tal, uma casinha pra gente morar E o dia mesmo, a cama, o mesmo cobertor E um quarto de casal só pra fazer amor E tal, juntar as nossas cores por um mesmo lugar Perto de você é onde eu quero ficar Imagina a gente ter nossa privacidade Mostrar pra todo mundo que é felicidade O que a gente tem Deus vai multiplicar Na alegria e na tristeza a gente vai se amar Imagina a gente juntinho, trocando carinho e fazendo amor Embaixo do cobertor Imagina a gente juntinho, trocando carinho e fazendo amor Embaixo do cobertor Embaixo do cobertor A gente faz amor A gente faz amor Embaixo do cobertor Debaixo do cobertor Em ritual, em ritual Embaixo do cobertor Embaixo do cobertor Embaixo do cobertor Imagina a gente juntinho, trocando carinho e fazendo amor Embaixo do cobertor 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 Fui convidado pra resenha Novinha, tu vai quicando, batendo o bumbum no chão A putaria tá formada na frente do paredão Novinha, tu vai quicando, batendo o bumbum no chão Novinha, é bola, tu senta, contrai Do jeito que tu faz, tu vai apaixonar papai Novinha, é bola, tu senta, contrai Do jeito que tu faz, tu vai apaixonar papai E é pra tocar os paredões Fui convidado pra resenha Hoje vai ser desmanteio, putaria Sem limite, eu vou voltar pra casa Bebo, tá tudo organizado Tem mulher pra todo lado, já liguei meu paredão Ninguém vai ficar parado A putaria tá formada na frente do paredão Novinha, tu vai quicando, batendo o bumbum no chão A putaria tá formada na frente do paredão Novinha, tu vai quicando, batendo o bumbum no chão Novinha, é bola, tu senta, contrai Do jeito que tu faz, tu vai apaixonar papai Novinha, é bola, tu senta, contrai Do jeito que tu faz, tu vai apaixonar papai Show! Só sabe fingir dizendo que me ama Mas só me procura na hora da transa Isso é o Eto Oliveira Pros corações apaixonados Só sabe fingir dizendo que me ama Quando tu tá carente sabe fazer drama Tu só me procura na hora da transa Tu só quer me iludir, não quer o meu amor Confesso por você, sofrendo estou Feito um cão sem dono, procurando um lar Ah, como eu queria contigo ficar Acordar juntos todo dia E poder te amar Ah, como eu queria que tivesse aqui Pra tu me assumir Pra tu me assumir Vendo amor não quero desistir Eu só sabe fingir dizendo que me ama Quando tu tá carente sabe fazer drama Tu só me procura na hora da transa Tu só quer me iludir, não quer o meu amor Confesso por você, sofrendo estou Feito um cão sem dono, procurando um lar Ah, como eu queria contigo ficar Acordar juntos todo dia E poder te amar Ah, como eu queria que tivesse aqui Pra tu me assumir Pra tu me assumir Vendo amor não quero desistir Ah, como eu queria que tivesse aqui Pra tu me assumir Pra tu me assumir Vendo amor não quero desistir 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 E é pra trocar em todos os paredões Jeitinho envolvente e chama que é sucesso Jeitinho envolvente pra elas ficarem loucas O Whisky Red Bull hoje vai ter beijo na boca Hoje tem as vendação Meu bolso tá cheio, gatinho do colo em mim E hoje eu tô sem feio na pegada diferente Ela sente a pressão, ação do brega, funk rebola Até o chão é pra dançar, pra rebolar Ação do piseiro, chegou FDS Vamos gastar dinheiro, é pra dançar, pra rebolar E sair do chão, isso é o Edão Olheira pra tocar Jeitinho envolvente pra elas ficarem loucas O Whisky Red Bull hoje vai ter beijo na boca Hoje tem ostentação Meu bolso tá cheio, gatinho do colo em mim E hoje eu tô sem freio na pegada diferente Ela sente a pressão, ação do brega, funk rebola Até o chão é pra dançar, pra rebolar Ação do piseiro, chegou FDS Vamos gastar dinheiro, é pra dançar, pra rebolar E sair do chão, isso é o Edão Oliveira pra tocar Os paredões É pra dançar, pra rebolar Ação do piseiro, chegou FDS Vamos gastar dinheiro, é pra dançar, pra rebolar E sair do chão, isso é o Edão Oliveira pra tocar Os paredões E chama que é sucesso Isso é o Edão Oliveira De um jeito diferente Pros corações apaixonados Segura que é sucesso Olha quem me disse adeus e se arrependeu Confesso que sofri o meu peito doeu Fui criado na roça, mas não sou maduro Pequena se acostume com meu jeito Em matéria de amor eu aprendi a amar Em matéria de carinho eu aprendi a cuidar E se por acaso existe amor Foi na pegada do raqueiro que tu se apaixonou Se um dia bater a saudade Aquela vontade é caída Me liga me chamando de vida Me liga me chamando de vida Se um dia bater a saudade Aquela vontade é caída Me liga me chamando de vida Me liga me chamando de vida Deixa o orgulho de lado Toma cuidado Vê se não vacila Em matéria de amor eu aprendi a amar Em matéria de carinho eu aprendi a cuidar E se por acaso existe amor E se por acaso existe amor Foi na pegada do raqueiro que tu se apaixonou Se um dia bater a saudade Aquela vontade é caída Me liga me chamando de vida Me liga me chamando de vida Quem deixa o orgulho de lado Toma cuidado Vê se não vacila Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal